A Graça e a Paz, Senhor Jesus Cristo. Como eu não posso deixar de divulgar os amigos, tá frio, tá frio pra caramba, tá? Talvez até chova, não sei. Mas tem a oração também. Então, desde já vou te pedir pra gente ser mais rápido. Clica aí, não se inscreva, tá? Tá? Deixe o seu positivo, joinha, like, aí nessa mini live de oração, divulgações, canais de amigos aqui. E vamos interagindo. Esteja preparado pra estar na presença do Espírito Santo de Deus agora, nesse momento, que vai... Já está aqui. Ele já faça a presença, então, aí no celular, na sua casa também, que já esteja aí com você também. Eu creio que sim. Amém? Que Ele venha nos aquecer nessa noite fria, nos ajudar. Amém. Irmãos e irmãs, eu vou divulgar uns canais aqui. Tem uns que são... Complicado o nome mesmo, que são os estrangeiros. Eles sabem. Reab Saíte. É o mais fácil. Reab Saíte. Bande News. Não é TV, não. É Bande News. Nisse. Agora vamos aos brasileiros. Giza Artes, em crochê. Tá? Essa Giza, ela está até um pouco sumida daqui, Giza. Procura ver aí se a amizade não caiu, tá bom, meu anjo? Porque seu nome está na lista de amigos. Então, você tem que confirmar aí comigo também. Giza Artes, em crochê. Tem até o chapulinho colorado aqui. Mas é amigo, chapulinho colorado. É... É muito estranho esse nome aqui. Vai dobrar minha língua todinha. Estrangeiro. É... Agora vamos para o brasileiro. Não é brasileiro também esse. Vamos achar canais brasileiros. Vai lá, faça amizade. Deixe suas inscrições nesses canais que eu estou falando. José Expedito Melo Construção. Vai lá. Amigo Fiel está aqui conosco todos os dias. Lucas Mucos, tá? É do... Nisse Vídeos também. El Ayame. Também é de fora. El Ayame. Vai lá, faça sua amizade. Sunueta Vilagem. Amiga Fiel também. Vai lá, se inscreva, faça sua amizade no cantinho dela. Glória e Andi. Glória e Andi. Glória e Andi. Glória e Andi. Ela deve ser isso. Glória e Andi. Cláudia Espanhol. Ela é... Não mora no Brasil. Ela é da Espanha. Cláudia Espanhol. Buenas noites. Que Deus te bendiga. Isabel Barbosa. Amiga. Um abraço. Tá? Esteja firme aqui conosco. Espero que todos vagam no seu cantinho. Que você venha participar mais também durante o dia. Se não for no seu horário de trabalho. Que vai ao ar às 14 horas. Tá? Pra você participar também do sorteio igual. Hoje vai começar a rodar a playlist de uma rosa Rodrigues. que foi a sorteada da playlist. Vai rodar da... Agora até medir uma hora e vai rodar a playlist dela. Pra que a noite enquanto tem aí vai rodar. Tá bom? Então vamos participando. E sexta-feira tem mais sorteio também. Tá? É... Bragança G.T.A.W. 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 São pessoas que tem época que dá uma sumida, mas... Está sempre acompanhando. É inscrito do canal. Estão fazendo a diferença. Estão chegando junto. Estão somando. São pessoas que vêm pra somar. São pessoas que eu estou te indicando que vai somar no seu cantinho também. Assim como eu estou falando aqui. Tá? Cantinho da ideia. Brasileira, até eu vi agora há pouco, Kadija, essa aqui também, ela não é brasileira, mas você pode procurar lá, Kadija, é um cantinho muito bom, Marcilene, casa e família, essa aí vocês devem conhecer daqui do Brasil, tem canal no YouTube aí direto, está sempre aí conosco. É, Claudiana BR, Claudiana BR, é o cantinho dela o nome, né, Claudiana, deve ser Claudiana, mas só que ela luta separada, Claudiana BR, Clenilma Firme, já divulguei ela aqui uma vez também, Matuto da Roça também, Rayane Moura, que tem muitos que não foi divulgado e tem outros que foram, que estão aqui na lista, então, como é a sequência que eu coloco, eu vou deixando aqui. canal Variedades Pedro Leite, o que foi sorteado aqui, nessa cadeira aqui, ó, pelo meu marido, que não me mandou o endereço até hoje, para receber o prêmio dele, o da Lu, mãe de três, já vai amanhã. Lu Artes, falando em Lu, ó, Lu Artes e Crochê, vai lá conhecer o cantinho dela também. Todos esses que eu estou falando aqui, gente, é para ir conhecer o cantinho deles. Ricardo Batista Oficial, Eliane Alves, ela faz live, é uma maravilha de pessoas, tá, muito mega simpática, passa lá na live dela, no cantinho dela, vai conhecer ela. Casa e Tal, também, é muito bom esse canal. Pedro Santana, tá, Adelma Mendes, o verdadeiro evangelho, evangelho. Márcio Castro Souza, que mexe com o dinheiro, as moedas. Márcio Castro Souza. Isabel Barbosa. O cantinho dela é top, hein? Mara Camargo também, vai lá na Mara Camargo. Simone Carvalho também. De tudo um pouco com a Ju. Passa lá na Ju, a Ju, não tem nem gravada, nem tem visto ela esses dias. Assim, ela grava, mas é eu que não tenho acompanhado muito durante o dia, que é muita coisa, né? Iron em Família. Mas eu vou lá te visitar, Ju. Iron em Família. Iron em Família, gente. Casinha da Eliana. É top demais também os vlogs dela, tá? Felipe Corrêa Dublador. Ele é amigão aqui do canal, tá? E a Camila e Góspio também, cover. Que vocês já conhecem, que está sempre aqui. Essa menina tem uma sorte, já foi sorteada em dois sorteios. Ó. Tudo Entre Família. É outro cantinho. Todos esses que eu estou falando é amigo, é cantinho, gente. Moedas e curiosidades. Tá? É da Rosalba. É aquela amiga minha que faz live também. É a live que ela fala, aquele abraço. É topzera ela mesmo. A live dela é muito boa mesmo. E eu estou precisando ir na live dela para me bater esse cabelo logo. CF Auto Peças. Também é outro cantinho ótimo aqui para você ir conhecer. Sítio das Galinhas também, que faz lives. Meu amigo, eu não passei lá hoje, não tive tempo, tá? Tá sempre aqui, cumprimentando, deixando cartinha, recadinho, deixando aquela posta, aquele apoio. Nunca abandona. Canal fiz oração por você também. Todos os dias esses canais que eu estou falando aqui e outros. Que não dá para mim falar tudo ao mesmo dia. Logo aqui, ó, culinária e entretenimentos, VJS. Vocês vão entender. Culinária e entretenimentos, VJS. Tá sempre aqui também. Edmar Coelho faz orações também. Tem oração muito boa. Edmar Coelho. Edi, de tudo um pouco. Paulo César. Andréia Carlini. Andréia Carlini, ela é do Instagram, de outros canais, de outras plataformas. Mas ela sempre vem aqui e deixa o joinha dela, a Célia Pimenta, o Hércules Machado e outros que são muitos também. Agora, por enquanto, estou divulgando aqui os canais. Mas ela está aqui e já estou divulgando ela também. Mandioca, a linha meia dele. Ele está fazendo live também agora. Já bateu o cá dele. Para a honra e glória do Senhor, já está fazendo. Ezequiel Monteiro Oficial. O irmão aqui é forte na palavra também, tá? Nos louvou. Valdinei Ribas, também é outro que faz lives muito boa. E Lucinda Fonseca, irmã. Esse canal aqui é maravilhoso também, tá? Plantar e colher mini horta. Tijolo ecológico. Cecília Gonzalez. Florita Rap. Cantinho da Agna, que faz as lives à tarde. Noêmia Batista. Maria Clara Brilhante. Jete e Neide. Eles cantam uns louvô lindos. Helena Silva Oficial. Carinha da Jack. Eu estava conversando com ela agora há pouco. Ela fez um trabalhinho, não fui ver ainda. Irmã Francisca Azevedo. Júlia Rodrigues, lá de Londres. Marquinhos Pedreiro. Neide Ramos. Diátomo Pedro e Adaílson. Gabriela Carvalho e Léo Silva. É o casal aqui, vocês dois. Pastor José Rabelo. Eu nunca divulguei o Pastor José Rabelo aqui, né? Então, estou divulgando ele agora. Já divulguei o PR Machado, mas o Pastor José Rabelo ainda não tinha divulgado. Maria Betânia, eu já divulguei. Maria Betânia, já divulguei. Cactus e Natureza. Lucinha Casa e Cozinha. Flá News. Eu sou Flamengo também, né? E o irmão Fred Sarai. Amém? Por hoje é só esse. Porque passou um pouquinho aqui, o meu tempo aqui, né irmãos? Parece pouco, mas menos não. Então, tem que divulgar um pouco cada dia. Pra dar tempo de fazer as coisas tudo no horário certo. Aqui se passar um pouco, eu faço aumentar um pouco. Vamos ser rápidos na palavra do Senhor Jesus Cristo aqui. A Graça e a Paz do Senhor Jesus Cristo. Tá? Que ele está abençoando cada cantinho, cada lugar desse que eu falei pra vocês aí. Cada canal. Então, a palavra de hoje se encontra em Filipenses 4, do 1 ao 9. Que diz assim, paz nas crises. Difícil. Paz em meio às crises, época de crise. Mas pra Deus nada é difícil. Pra Deus tudo é possível. Tá? Você abre sua Bíblia lá em Filipenses e você vai ler. É a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Em Cristo Jesus, no versículo 7. Em Cristo Jesus, no versículo 7. Em 16 de outubro de 1555, o bispo protestante, Nicolás Hidre, foi queimado na fogueira devido aos seus ensinos. Na véspera de sua execução, seu irmão se ofereceu para ficar com ele, para confortá-lo. Mas ele dispensou dizendo que conhecia a paz de Jesus e com certeza dormiria bem. O que que é a confiança no Senhor? Aqui diz, a paz nas crises. Ele estava em paz, em meio àquela crise toda, sabendo que ia ser queimado, que podia ser morto. Ele tinha fé, ele tinha Cristo ali com ele. É o que eu tenho que passar todos os dias aqui pra vocês, irmãos. Fé em Jesus Cristo. Isso aqui foi em 1555. E o irmão dele, aí ele dispensou o irmão dele, dizendo que tinha a paz de Jesus Cristo. E com certeza dormiria bem. No momento da morte, ele confortou o outro condenado, dizendo, Sede de bom coração, irmão, pois Deus, pois Deus, ou atenuará a fúria da chama. Ou, então, nos fortalecerá para que permanecemos nela. Que Deus ia dar aquela força para que eles permanecessem ali firmes. E é isso que nós precisamos. Da nossa fé, de permanecer firmes em Cristo Jesus. Firmes. Não ter medo. Como que ficamos acordados com a preocupação? Quando a paz de Deus está ao nosso alcance? Como é que deixamos a incredulidade nos roubar a paz no coração? Talvez, esta conversa, esta conversa imaginária, explique tudo. O pardal, chegou ao pombo e disse, Tens amigos? Explicação. Por que tanto os homens correm e se matam pelo pão? Respondeu o pombo ao outro, com tristeza, em sua voz. Falta a eles um Deus vivo, como o que cuida de nós. Amém? Vocês entenderam? Isso aqui? Essa frase aqui é de Elisabeth Schanen. Tá? E a tradução é de João Soares Fonseca. Por isso é bom, às vezes, a gente ler. Quer dizer, um pardal foi começar com o pombo. E o pombo respondeu, porque talvez eles não tenham, os homens, nós não temos a paz que eles têm de Deus. O que é que falta em nós? Falta a paz de Deus, falta a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, aquele bispo, ele mostrou que ele tinha fé. Ele era um homem de fé. Ele poderia ir para a fornalha, ele poderia passar por tudo, mas ele iria com o Senhor, junto com ele. Ele não estava sozinho, em momento algum, ele jamais sentiu a falta do Espírito Santo de Deus ali ao lado dele. E é isso que nós precisamos, é que todos os dias, buscarmos o Senhor, ter ali a fé e a confiança que o Senhor está conosco. Que ele é o nosso pastor e que nada nos faltará. E ser forte, igual eu falo sempre aqui, forte na fé, forte em Deus, forte em Cristo. E amar uns aos outros, tá? Ter amor, ter bondade no seu coração, ser paciente e crer que o Senhor, ele é o nosso tudo. Muitas vezes você está em alto mar, você precisa de uma bússola, né? Para mostrar a direção. Ah, sim, a nossa bússola é o Senhor aqui na Terra. O Senhor nos protege de tudo e por tudo. Ele está sempre presente em nossa vida, nos dando livramento, nos dando proteção que nós não vemos. O Senhor está sempre falando conosco, através de sinal, através de um simples passarinho, através de um animal, de um cachorro, de um... Ele usou um jumento. Olha que Deus maravilhoso, olha que Deus fantástico. Ele usou um jumento. Um jumento, tá? Um jegue, fala jegue, outro fala jumento. Então, por aí você vê quem é Deus. Ele é o dono de tudo e ele tem o controle de tudo, está no controle de tudo. Tem, está. E tem isso também. Que tem aqueles que tem o controle, mas não está com o controle. Mas ele tem o controle e sempre esteve com o controle. Ele está com o controle nas mãos dele. Ele nos defende, tá? É ele quem nos levanta, é ele quem nos dá sabedoria. É ele quem nos protege, é ele quem nos guarda. Que guarda a nossa casa, que guarda a nossa família, que guarda a nossa vida. E é quem nós devemos a nossa vida. É a ele. É só ele. É a mais ninguém. Amém? E agradecer e passar essa mensagem também para os amigos que eu falei. Aqueles que não têm Cristo ainda, aceite. Aceite Jesus. Aceite Cristo. Que a maior parte tem. Irmãos, a maior parte dos amigos que eu tenho, tem Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mas aqueles que não têm, aceite. Aceite Jesus. É só que eu peço. Que eu seja usado aqui como ferramenta, como instrumento para o Senhor. Então, aceite o Senhor como o seu salvador. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Ó, não se esqueça. Não. É. Tá certo. Quarta-feira. Quarta-feira. Quinta é oração. É sexta que nós vamos fazer a nossa brincadeira. É a guarda. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A todos vocês aqui. Vou deixando... Gente, pode jogar no link. Tá? E não esqueça, gente, do like. Por favor. Tá ficando pouco like nos vídeos. Isso não é bom. A gente precisa de like. Todos os vídeos precisam do like. Tá? E pode ir jogando o zoom link de vocês e fazendo amizade que... Essa mini live é para isso. É para fazer amizade. Tá? Eu tenho esse canal e tenho outro canal que eu interajo com vocês. Lá também vocês podem fazer amizade. Amém? A paz. Tchau. 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 Tchau.